Olá meus seguidores, queridos, tudo bom? Vocês viram que saiu Rewind 2018? Rewind é aquele vídeo que o YouTube faz todo fim de ano Que mostra os melhores YouTubers do ano E eu, né, provavelmente estou nesse vídeo Não assisti ainda, tá? Se você assistiu, calma, não comenta spoiler aí Eu vou pegar aqui agora pra assistir Só um minutinho Como que eu não tô? Como que eles tiveram a capacidade De não colocar O Ted Games Que alegra o brasileiro todo dia O Ted Games está todo dia Aqui fazendo Brasileiro Rio O brasileiro está risado do Ted O brasileiro está risado do Ted, o Ted fica vermelho de raiva Puta que pariu, puta que pariu Lá vem a barra A barra Gostaram do gancho, né? Ah, gostaram do gancho Viu? No último vídeo Eu ia fazer o gancho do meu cachorro, né? Que não acordava e blá 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 Hoje fiz esse gancho Mano, isso aqui, ó É daqui pra Globo, tá? Vocês prestem atenção Eu não tô estressado, né? Não tô estressado pra caralho, assim Mas é óbvio que eu queria estar no Rewind E eu vou trabalhar o máximo possível Pra estar no Rewind 2019 Se existiu o YouTube ainda, né? Se ele não... Sabe o que é isso aqui, ó? Explodir Se não explodir Que eu vou explodir o YouTube Eu tenho bomba aqui em casa Mas tô bravo Tô bravo, ó Personagem, tô bravo Porque hoje a gente vai fazer A segunda parte daquele vídeo Tente não se sentir bem Mas esquece esse nome É um nome, tipo, aleatório O nome padrão da tag Mas não precisa usar esse nome, sabe? A gente vai se sentir bem Porque eu vou colocar aqui Imagens de pessoas Que tiveram um dia Pior do que o nosso Se você tá tendo um dia ruim agora Porque brigou com a sua mãe Brigou com o seu namorado Brigou com a sua... Ah, vocês não namoram, né? Vocês não têm ninguém Mas você brigou com o seu amigo E tá tendo um dia ruim Eu vou colocar imagens aqui De pessoas que tiveram um dia pior do que o seu Tá? Puta que... Não, se fosse um computador normal Windows, né? Você fala, não, beleza É uma quantia razoável de dinheiro Agora, você sabe quanto custa Um computador desse aqui, mano? Custa isso aqui, ó Rim Não, peraí Rim Rim, ó Rim Próximo Ah, não Eu vou inventar uma tecnologia Acabei de pensar Eu olhei pra essa imagem Acabei de pensar numa tecnologia Minha mãe vai adorar Por que que eles não colocam imã Aqui, ó? Sabe? Coloca um imã aqui E pronto, velho Primeiro, que a tampa lá vai colar melhor E segundo Que a colher Ela não vai cair No nego... Porra Mas olha só Outra dica aqui do Ted Mãe, tá? E olha que eu nem cozinho Mas é que, mano É tão simples achar uma solução E a solução mais plausível Pra isso aqui É a seguinte Pega uma colher maior do que a panela Pelo amor de Deus Do que a circunferência da panela Tô ficando mais bravo Tô ficando mais... Nossa, tem 10 páginas Esse vídeo não vai acabar hoje Pelo amor de Jesus Que isso Nosso filho na unidade do Espírito Santo também Que que é isso? Que que é isso? Não Gente, isso aí vai me... Isso aí vai me deixar bem Vem que é difícil colocar o carro TikTok É difícil colocar o carro aqui, mano O cara pensou que era o que? Uma pista de Hot Wheels? Nossa, eu fiquei mais estressado ainda Porque eu tenho carro E sei como que é duro bater carro Aliás, eu nunca bati o carro Mas eu já vi as pessoas batendo o carro Que que... Ai, mas qual a probabilidade de um carro Só se tá fazendo compra no shopping Aí, beleza Mas ele precisa tá capotado, velho Mano, olha só que bizarra essa imagem Já é difícil ver um carro dentro de um shopping A não ser aqueles de propaganda Que fica no meio do shopping Sempre fica uma mulher lá Ninguém compra aqueles carros lá Porque é muito caro Pensa pelo lado positivo Se você ficar no carro Enquanto passa pelo Lava Rápido Ninguém verá ou ouvirá você chorando sozinho Que tradução de merda Mas na moral A minha barriga não vai diminuir nunca? Ei, olha Olha, minha cara de bravo Olha, eu fico até vermelho de tão bravo Eu tô ficando bravo Que? Ah, mano Tá vendo? Eu vou procurar conteúdo americano pra vocês Pra diferenciar aqui no Brasil Só que eu não entendo nada Beleza Caiu o zíper aqui no mictório Mas... Ah, entendi É um problema? É um problema Porque você não vai conseguir fechar mais Mas... E daí? E daí? Anda com a brejela de fora? Eu ando Parece um sorvete napolitano sem o chocolate É por isso Eu vou dar dica O Ted dá dica Ah, pera que foi melhor diminuir daqui Porque eu dei uma risadinha É... Não vai pra praia Não... Não pega sol Sol é um perigo Tá? Se você tiver problema de vitamina D Toma uma vacina de vitamina D Não precisa ficar pegando sol Porque sol... Nossa Sua E aí sem contar que você vai na praia Aí sua Pisa na areia E depois vai pro carro Suja o carro Vocês viram que eu tenho problema com o carro, né? Olha o Lineu aí da... Da grande família, não é? Agora... Ah... Esse cara... Abateu Nossa Se fodeu, brother Se fodeu, mano É por isso que, ó Use chinelo Nossa Eu pareço uma rã E, mano Você nunca vai tirar seu cadarço dali Sabe por quê? Porque quanto mais você mexer na rodinha Mais você vai engara Embara Engara Engra Engranhar Eu acho É, o pessoal de Ribeirão Preto fala Engranhar E aí Eu vou ter que ser obrigado a dizer que Infelizmente você vai ter que perder Alguns centímetros do seu cadarço Vai ter que cortar É Igual mulher Quando cola chiclete no cabelo Não tem que cortar O Johnny é uma coisa, mano Cara, eu limpo esse cachorro Eu dou banho nesse cachorro Tá? Um dia Ele consegue fazer, sabe o quê? Embolar tudo a nuca aqui, ó Ele embola tudo Porque ele coça com o pé Cachorro não coça assim, ó Não sei como que não dói Cachorro fica coçando assim, ó E aí, mano Fica tudo uns pelinhos Umas bolinhas aqui Eu tenho que cortar, mano Se for olhar as costas do meu cachorro Ele tá calvo aqui, né? Tô brincando Tô exagerando Mas ele Ele fica bastante Burrinho aqui Vamo lá No Isso não acontece, cara Isso não Os engenheiros que fizeram carros Eles estudaram anos Décadas Secos Justamente pro câmbio Não sair na sua mão, velho A merece também, né? A pessoa que usa o ar-condicionado Só no pé Qual a lógica De uma p... Merece não mais dirigir Em que universo O queijo acaba do lado do pão? Nossa Será que ele pegou? Ah, já sei o que acontece Era... Era provavelmente... É, eu entendo, vai Era cheddar derretido E a pessoa foi lá e chuchou Inclusive eu não confio em pessoas que chucham as coisas E outra Vocês deixariam de comer um pão por causa disso? Tipo, não, velho Eu não vou me sentir melhor por causa disso Deve estar mal gostoso, ó Mais ou menos Uma tragédia pra sanduíches em todos os lugares Não, não tem nenhuma tragédia Isso aqui é a coisa mais comum do mundo Todo mundo sabe que queima em... É... Que gruda em cima E aí o pão lhe abre Normal Você só vai pegar e vai juntar depois na ordem Tranquilo, de boa Ixi... Próximo Nossa Que me merda Como isso? Isso é Brasil Não! Nossa, esse cara tá sendo burro Oh! É só ele usar essa... Esse negócio aqui Pra se escavar E aí Ele tira dali... Ai, mano É por isso que eu não... Eu só não domino o mundo ainda Porque eu não quero, velho Próximo Raiva que me dá Raiva que me dá Porque aí Quando isso acontece Você tem que furar com o dedo Só que na hora que você fura com o dedo, mano Automaticamente, ó Porque você vai cortar o dedo E aí cai sangue na coca Aí sangue Cai sangue pra caralho E aí você chupa o dedo Fica com aquele gosto de sangue na boca E daí você tem que tomar a coca Pra tirar o gosto de sangue na boca Só que a coca já tá com sangue E aí fica uma merda Pronto Aí fica uma merda Pronto Me senti bem Graças a Deus eu tô aqui com o meu copo Nossa, o cara não viu que o maluco tava abastecendo E saiu com a caminhonete e... Não Porque lá eles que abastecem Então ele quis fazer... É... Não Vamos dizer que é o rabo Da caminhonete É É o rabo da caminhonete, galera Pronto NÃO Tava tão lindo Parece uma faca na real De CSGO Aplau A física é uma merda, né Porque ela não deixa cair só essa partezinha aqui Ela não deixa cair só a metadinha Não, ela tem que cair tudo Vamos mais uma página ou não? Não, eu acho que eu não vou não Porque aí a gente pode fazer um outro vídeo Se vocês quiserem Ó, eu não diminui muito Da minha... Do meu estresse não, viu? Bom, não sei, eu vou ver depois Mas o fato de eu não estar no Rewind me deixa Muito triste e estressado Brincadeira, mas dá like nesse vídeo Se inscreve no canal, clica Nesse aqui ó, que é o primeiro episódio Tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão gostar Acho que mais daquele do que desse aqui Mas clica lá, depois dele Você vai pra outro, que vai pra outro E eu agora, eu vou montar uma surpresa Pra vocês, depois que eu acabar de gravar esse vídeo aqui Eu tô indo agora montar uma surpresa Que vocês estão com muita saudade E eu preciso fazer, mega beijo pra vocês galera Um beijo, já falei né E um abraço, até o próximo vídeo E tchau E um abraço, até o próximo vídeo 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 Obrigado.